A arena sempre aprontam as provas boas para a gente, então a expectativa é a melhor possível. Na verdade, estamos com uma vontade louca de andar, essa é a verdade. Na verdade, qualquer prova que você faz aqui nessa região é muito boa, que mescla bastante, normalmente mescla bastante areia, piso mais pesado, piso rápido, muita lomba. Na região do Putucatu, que é a de Bauru, que é aqui, também, nossa, é muita lomba também, então eu adoro.